Olá, meu nome é Boaz de Oliveira, sou violoncelista e professor de violoncelo e hoje iremos aprender a escala de Fá Maior, duas oitavas. Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo e também coloque nos comentários o que você achou do vídeo e sugestões para os próximos vídeos. A escala de Fá Maior tem um acidente, que no caso seria o bemol, si bemol. Então a gente consegue achar ele aqui na corda Sol, na corda Ré, na quarta posição, na corda Lá, na primeira posição com extensão para trás ou ainda na meia posição também temos ele aqui na quarta posição na corda Dó então é importante na escala de Fá Maior a gente ter esse acidente um si bemol para obedecer a estrutura da escala maior então vamos começar com a escala de Fá Maior primeira nota, primeira posição, quarto dedo na corda Dó seguindo, corda Sol primeiro dedo na corda Sol, tem a nota Lá aí temos o si bemol, segundo dedo Dó seguindo, corda Ré nota Mi, primeiro dedo na corda Ré e aí chegando na primeira oitava, Fá seguindo, Sol Lá, corda Solta agora um detalhe, estendo o primeiro dedo para trás então eu continuo aqui com a primeira posição estendo para trás aí no caso conseguindo achar o si bemol segundo dedo, Dó quarto dedo Ré agora eu vou para a quarta posição polegar no fim do braço primeiro dedo, nota Mi segundo dedo, Fá Natural se você quiser pode tocar o Sol e voltar voltando Ré Dó Si bemol, extensão Sol Fá Mi Ré Ló Si bemol Lá Sol Sol E Fá então eu fiz utilizando a primeira posição e aqui na corda Lá utilizando a extensão para trás com o primeiro dedo e quarta posição só que temos outras possibilidades só que temos outras possibilidades vamos supor que você precisa só fazer uma oitava você pode usar a quarta posição na corda Sol então fica assim Fá Sol Lá Si bemol Dó agora a quarta posição primeiro dedo na corda Sol polegar no fim do braço Ré Mi terceiro dedo e Fá quarto dedo é o mesmo Fá aqui da primeira posição na corda Ré ok? e volta então se você quer uma opção de um som mais aveludado você busca aqui essa posição fica mais aveludado do que aqui ficar menos brilhante uma outra opção é você utilizar a terceira posição aqui na corda Lá então seria o seguinte Fá Sol Lá Si bemol Dó agora em vez de eu tocar o Ré com o quarto dedo eu vou tocar com o meu primeiro dedo aqui estou na terceira posição Mi terceiro dedo e concluo no Fá e volto Temos outra opção que a gente usa a quarta posição na corda Ré e em seguida muda para a terceira posição na corda Lá então ficaria assim Lá primeiro dedo da quarta posição na corda Ré Si bemol segundo dedo Dó agora eu vou voltar um tom na corda Lá primeiro dedo Ré terceira posição Mi Fá Fá de uma oitava de uma oitava na própria corda Dó então ficaria assim Sol primeiro dedo aqui quarta posição na corda Dó Lá terceiro dedo Si bemol agora eu vou pegar o harmônico com o capotácio o polegar sobre a corda Dó Ré primeiro dedo Mi aberto e o Fá terceiro dedo e aí volto agora de um outro ângulo para você entender melhor Fá estou aqui na primeira posição quarto dedo agora eu sigo para a quarta posição primeiro dedo na corda Dó polegar no fim do braço Sol Lá terceiro dedo Si bemol quarto dedo agora o Dó que seria bem aqui um tom aqui seria o Si natural e aqui seria o Dó nesse Dó aqui e eu vou colocar o polegar sobre a corda então não precisa apertar só colocar bem de levinho que ele dá o harmônico não precisa apertar se ficar fora ele vai falhar Dó harmônico primeiro dedo Ré Mi um pouquinho aberto que é o Mi natural e o Fá pertinho e volto Dó harmônico aí volto para a quarta posição Si bemol polegar no fim do braço Lá Sol e Fá se você quiser também fazer esse Fá com o primeiro dedo não tem problema caso a terceira posição ou com o segundo vai depender muito da passagem que você vai utilizar se você gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo coloque nos comentários o que você achou do vídeo deu para conhecer algumas possibilidades da escala de Fá maior quarta posição terceira posição quem sabe em outro vídeo eu também aplico explico para vocês outras posições por exemplo dá para fazer a escala de Fá maior no capotácio aqui ou aqui mas vai ser assunto para um outro vídeo não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal muito obrigado e até o próximo vídeo e se inscrever no canal